Olá concurseiro, olá concurseira, uma notícia muito boa para quem fez, participou do concurso público do Iansp esse ano Inacreditavelmente o Iansp já está convocando, o concurso foi homologado dia 16 e o dia 23 já tivemos convocações E o mais importante, para todos os cargos, inclusive alguns cargos que tinha uma vaga só, já convocou dois por exemplo Eu vou mostrar para você, eu vou entrar lá no portal dos concursos do governo, na parte lá do Iansp, vou mostrar para vocês as convocações E peço que preste muita atenção, principalmente na hora que eu vou começar a falar dos documentos, preste bastante atenção nos documentos e no prazo E volto com a finalização aqui do vídeo Bom, estamos aqui no portal O Caminho, você já sabe, está o link aí na descrição E aí é só você clicar lá em concursos encerrados, vai ter o filtro, você digita Iansp ou digita o código do concurso No caso aqui 6446 Clicou em cima, você vai vir para essa outra tela aqui que é a tela das publicações E você vê aqui que tem, após homologação, três publicações, duas de convocação e uma de desclassificação Então vamos aqui no dia 27 e repito, convocações para todos os cargos, já teve Aí baixou o PDF, abri aqui e aqui devemos ter um certo cuidado, olha só Vou mostrar, voltar aqui, foi dia 27 de publicação e aqui eu vou te mostrar o cuidado que devemos ter Pede para comparecer a 8 horas da manhã em jejum no dia 2 do 10 Então você vê, foi publicado no dia 27 e já, por dia 2, pede que você vá em jejum com todos os documentos Aí é onde mora o perigo, talvez aí que tenha tido desclassificação por falta de requisitos Porque, olha só, vou te mostrar a documentação, você vai entender o que eu estou querendo dizer Olha só a documentação Duas fotos, três por quatro com fundo branco RG, CPF Certificado militar, vem frente e verso, título de eleitor, frente e verso Copomante de voto da última eleição ou quitação eleitoral, a certidão de quitação eleitoral PIS, PASEP, certidão de nascimento ou casamento Certidão de nascimento dos filhos menores de 14, antecedentes Atestado de antecedente criminal No âmbito do Estado ou pela Polícia Federal Última declaração de imposto de renda ou declaração de bens Essa aqui, eu nunca entendo isso aqui Mas, quando fala ou declaração de bens, está escrito aqui na frente Cuso formulário será disponibilizado na data fixada para o comparecimento Pode ser que você disse que ele não declara imposto E aí faz a declaração de bens E aí eles te dão o formulário, deve ser isso Carteira de trabalho, frente e verso, carteira de vacinação Olha só que complicação, gente Cinco dias Comprovante de endereço Declaração para fim de acumulação de cargo Isso aqui é na hora Endereço, telefone Identificação de servidores Isso aqui, caso seja, tenha sido Funcionário público no Estado Requisitos para ingresso Horário de entrada e saída Isso aqui é o que eles vão falar Dia da semana de trabalho, cargo horário mensal Ouvi dizer que a carga horária mensal Aumentou Talvez por isso Teve gente que desistiu Talvez por isso Por causa da carga horária Declaração de que percebe Proventos E por aí vai Aí Percebe-se aí que a maior complicação Vai ser na documentação Pelo curto espaço de tempo Agora você vê Agente de saúde Agente técnico De assistência à saúde Analista administrativo Auxiliar de saúde Enfermeiro Executivo público E esse aqui O que me interessa Oficial administrativo Já numa tacada Só chamou 7 1 Da lista especial E da lista geral 6 Técnico de laboratório Técnico de radiologia E o que não estiver aqui Foi chamado já Na primeira convocação Então essa avalanche De convocações Está muito ligada Ao que? A ampliação do Iansp Não sei se vocês sabem Mas o Iansp Criou Construiu um prédio novo Lá na No setor deles lá Na parte deles lá Criaram uma ala Especial Só para idosos Então Teve a ampliação do Iansp Então a necessidade De estar convocando Aí já estão chamando Considerável número de pessoas Ao meu ver E você vê lá Com relação aos documentos E o prazo Percebe-se ali Que é um prazo curto E pede muita documentação E eu estava pensando Às vezes Nem sempre é bom ser o primeiro De repente ser o primeiro colocado No Iansp Né E Não fica por dentro disso aí De repente Tudo muito em cima da hora Eu achei Uma coisa assim Olha Vou te dizer Muito em cima Três, quatro dias Para você Já agilizar a documentação E tem a questão de Ir em jejum E tudo Nossa Realmente Um pouco complicado É compreensível Se a pessoa não comparecer Ou Não conseguir Ser nomeada Não conseguir a vaga Por alguma Falta de documento Alguma Coisa Algum contratempo Que tenha acontecido ali na hora Porque realmente É muito em cima Então É A importância Também De você não passar Entre os primeiros Passar um pouquinho Depois Aí você já vai Preparado Já Arruma todos os documentos Eu por exemplo Tenho um documento aí Certidão de nascimento Me disseram que O que eu tenho Não é original É uma cópia Autentificada Acho que é isso Bom Não sei Eu vou no cartório Tirar dúvida E Enfim Se tiver que tirar outra Certidão de nascimento Eu já vou agilizando isso aí É algo que talvez Eu não Não pudesse Ter a oportunidade De pensar ali na hora Faltando 3, 4 dias Ou Talvez até Isso podia até implicar Por causa disso aí Né E É isso Estou muito Feliz De ter finalmente Acertado Na veia Porque Realmente Esse concurso A Probabilidade A chance De De eu ser convocado É alta Embora Tenha ficado Em 193 Isso mesmo 193 Mas eu me lembro Que na prefeitura De Adema Foi a mesma coisa Começou a chamar Logo de cara E foi chamando Aos poucos Chamando E aí vai indo Muita gente Não comparece E até a questão Da ampliação Do hospital Então Não Não acho Que me chame Esse ano Mas eu Estou numa esperança Muito grande Que na metade Do ano que vem Já me convocaram Espero que sim Se isso acontecer Eu vou comemorar Aqui com vocês Aí Talvez Meu canal Tome outros rumos Eu disse que Quando eu conseguir Passar no concurso E ser nomeado E contratado Talvez O canal Tenha outras É Outras coisas A ser ditas Aqui Talvez mude um pouco É Mas Por enquanto Não Por enquanto Tamo aí na batalha Tamo lutando Nos concursos Aí Bola pra frente Seja o que Deus quiser Que Deus nos ajude Principalmente E Claro Estudar Porque não adianta Pedir ajuda a Deus E não estar estudando E é isso Pessoal Eu tinha que falar Isso aí Um recado Pro pessoal Que fez Que participou Do concurso Do Iansp E Com relação A outros concursos Se tiver alguma Novidade Eu vou Voltar aqui Ligar a câmera Pra falar Mas por enquanto Eu não tenho Não Já Tudo Que tinha que ser dito Eu já falei É Só ver os vídeos Anteriores Aí Que você vai estar Por dentro É isso aí Dá um like Até a próxima Valeu